Olá, se você não me conhece, meu nome é Márcio Alves e hoje quero apresentar esse novo vídeo dessa série gratuita do SSP Sucesso não é sorte, é preparação No vídeo de hoje, o produtor Claudio Girardi vai abordar novamente diversos assuntos sobre o music business Então eu gostaria de lhe convidar para assistir ao vídeo A importância do foco Assista esse vídeo, pois ele aborda um assunto muito importante para você e a sua carreira E não deixe de comentar ou sugerir novos assuntos Faça isso aqui nos comentários dessa página Nos vemos em breve nos próximos vídeos dessa série sobre os negócios do mercado da música Fique agora com o nosso parceiro e amigo Claudio Girardi apresentando a importância do foco Te espero no próximo vídeo Oi pessoal, meu nome é Claudio Girardi Sou profissional da música há mais de 20 anos Eu tenho uma experiência multicultural e multiprofissional dentro do mercado Eu atuo como compositor, produtor musical e às vezes até como engenheiro de áudio Dentro do mercado eu já trabalhei no Brasil, Inglaterra, Angola, na África Los Angeles, nos Estados Unidos e hoje trabalho novamente no mercado brasileiro Atendendo ainda alguma coisa do mercado americano Neste vídeo hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância do foco na carreira A maioria dos artistas querem fazer sucesso Mas nem todos estão preparados para o sucesso Porque a maioria não tem um foco definido na sua carreira Mas o que vem a ser desse foco? O foco é quando você sabe exatamente o que você vai fazer no mercado Por exemplo, vamos tomar o exemplo do músico Você quer ser um Sideman Então você vai acompanhar outros artistas Esse é o seu foco Você vai focar na sua carreira nisso Você quer ser professor de música Então você vai focar na sua carreira Em ser um professor de música Você quer ser um artista independente Você vai focar na sua carreira em ser um artista independente Mas para isso você precisa primeiro saber aonde você está Para você saber como chegar lá Então você vai ter que fazer um estudo pessoal Entender qual é o seu nível Aonde que você está inserido dentro do mercado E aí você vai apontar para onde você quer chegar Ou seja, seu foco Para isso você precisa entender também um pouquinho de marketing Porque para você gerenciar uma carreira Você precisa entender como é que a carreira funciona Uma carreira ela precisa ser administrada Ela precisa ter a venda Você precisa ter o produto para você poder vender E depois da venda você tem que ter o pós-venda O atendimento Então eu encaro o marketing em cinco coisas principais A primeira delas é o foco Ou seja, eu tenho um produto, eu sou profissional E o que eu vou oferecer para o mercado Vamos pensar no seguinte quadro Ninguém compra o que não precisa Então veja, ninguém vai comprar o que não precisa Por exemplo, se você quer ser um sideman Você vai ser um sideman por quê? O artista não pode tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo no palco Bateria, teclado, guitarra, violão Por isso ele precisa de um sideman Então ele precisa de alguém para acompanhá-lo Então ele vai comprar o que ele precisa Com base nisso E com o foco aonde você quer chegar Então você tem que entender o mercado que você vai atuar E o que esse mercado vai precisar? Por isso o foco é o primeiro ponto É o que eu vou vender Aonde eu vou chegar Segundo ponto é ser o primeiro Ora, ser o primeiro músico, ser o primeiro artista Ser o primeiro sideman? Claro que não Mas ser o primeiro significa ser o primeiro a ser lembrado Ou seja, quando um artista, uma banda Pensar, poxa, eu estou precisando de um músico, de um sideman Ele vai pensar em você Então ser o primeiro é o segundo ponto Você tem o foco E você tem que ser o primeiro a ser lembrado dentro desse mercado que você vai atuar O terceiro ponto é ser o oposto Ora, o que significa isso? Ser o oposto Por que você deixaria de comprar o número 1 do mercado para comprar o número 2? Ou seja, por que eu deixaria de comprar o disco da primeira banda de rock no mercado Ou do primeiro artista pop mundial do mercado para comprar o número 2? É claro que você vai comprar o número 1 Ser o oposto É uma estratégia que você pode usar de marketing Para você se opor ao número 1 Ou seja, o número 1 é uma coisa e você é o oposto desse número 1 dentro do mercado Então você vai criar um pensamento no mercado Que ele vai enxergar você como o oposto do número 1 O quarto ponto Dominar a categoria Ora, o que é isso? Eu vou dominar o mercado de rock, o mercado pop, o hip hop, o rap É claro que isso é uma coisa bastante difícil Mas quando você foca, você sabe exatamente onde você está e aonde você quer chegar Você então quer dominar uma determinada categoria Ou seja, você vai definir o seu nicho de mercado Aonde que eu vou atuar? Por exemplo, vamos voltar ao exemplo do sideman Você quer ser um sideman, acompanhar artistas de rock Ou artistas de rock, ou artistas pop Quando você definir esse nicho Então você vai dominar essa categoria Ou seja, você vai ter todo o conhecimento técnico necessário Para trabalhar dentro desse nicho de mercado, dessa categoria Então se você definir o que você vai acompanhar, um artista pop Você tem que dominar todas as técnicas para dentro desse mercado Você tem que ser o melhor, o mais especializado dentro desse mercado Para você o que? Dominar essa categoria Você tem o foco Você definiu para onde você vai Você é o número um Ou seja, você é o primeiro a ser lembrado E você está dominando essa categoria O quinto e o último ponto é visual único Ora, mas o que tem a ver o visual com tudo isso? Dentro do mercado do entretenimento, mercado das artes A imagem é importante Por que a imagem é importante? É como você se apresenta para o seu público, para o seu cliente Então se você, por exemplo, definiu que vai ser um side-man de banda de rock Você não pode se vestir como se vestiria um artista de forró Você vai se vestir como um artista de rock Agora, tomando essa vestimenta como base Você tem que ter um visual único Aquilo que identifique você dos outros E destaque você da multidão Então o marketing é importante por causa desses cinco pontos Vamos lembrar desses cinco pontos do marketing Foco Ser o primeiro Ser o oposto Dominar a categoria E visual único Com esses cinco pontos Você vai começar a gerenciar sua carreira Espero que tenha ajudado vocês esse vídeo E se vocês tiverem perguntas, por favor Coloque lá na página Que eu vou ter o maior prazer E fazer mais vídeos E explicar mais coisas Sobre esse mercado Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau